Mostrando a minha identidade É opertose de amor Convido a voz de cada brasileiro Recuar o mundo inteiro Ao Rock Rio eu vou Agora é com você, Diego Nicolás! Valeu, Arlindo Neto! Valeu, Gabriel Teixeira! Ô, cidade independente De rock ou de samba Essa é a minha paixão De Padre Miguel para o mundo Brilha, brilha a minha estrela aqui Nossa estrela sempre vai brilhar Minha escola tira onda De popstar De samba ou de rock Por cidade independente Eu sou Nossa estrela sempre vai brilhar Minha escola tira onda De popstar De samba ou de rock Queiro ou de rock ou de rock Por cidade independente Eu sou Se a vida Se a vida Começasse agora Num sonho de esperança Em um só lugar A celebração Unindo o planeta No tom da canção Num palco de estrelas A brilhar O sol vai rolar E clomo Num grito de gol Cantar Faz parte do show O tempo Gira Conscientiza Pro bem maior Lutar por um mundo melhor É no balanço do mar Pelas ao vento Vai meu festival Me leva que eu vou De verde e branco Rumo a Portugal É no balanço do mar Pelas ao vento Vai meu festival Me leva que eu vou De verde e branco Rumo a Portugal O sonho vai romper fronteiras E conquistar o velho mundo Feito cigano livre a voar E vai seguir Passo a passo e cantar Padre Mas bateu a saudade De braços abertos O seu lugar é aqui Mistura de guitarra e cavar E o rap E a tampão É overdose de amor O que eu vou ajeitar É brasileiro Recuar no mundo inteiro Ao rock e o erro Nossa estrela sempre vai brilhar Minha escola tira onda De pobre estar De samba ou de rock Que eu vou Ou cidade independente Nossa estrela sempre vai brilhar Minha escola tira onda De pobre estar De samba ou de rock Que eu vou a cidade independente Se a vida começar Se a vida começasse agora Se a vida começasse agora Não existe mais grande A nossa estrela Em um só lugar A celebração Unindo o planeta No tom da canção No palco de estrelas a brilhar O som vai rolar E como num grito de cor Cantar faz parte do show O tempo gira Conscientizar Mudar pro bem maior Mudar por um mundo melhor É do balanço do mar Pelas ao vento Vai meu festival Me leva que eu vou Te beijo branco Rumo a Portugal É do balanço do mar Pelas ao vento Vai meu festival Me leva que eu vou Te beijo branco Rumo a Portugal O sonho vai romper fronteiras E conquistar o grande mundo Feito cigano Livre a voar E vai ser Mas só passa em cantar Padre Mas bateu a saudade De braços da velha O seu lugar Mistura de guitarra e cavaquinho Cantimento ou construir É uma verdade de amor Ouvir com a voz de cada brasileiro Revoar no mundo inteiro Ao rock em Rio Nossa estrela sempre vai brilhar Se a escola tira onda De pobre estar De São Bom de Vó Eu sou O cidade independente Eu sou Mas estrela sempre vai brilhar Se a escola tira onda De pobre estar De São Bom de Vó Eu sou O cidade independente Eu sou Se a escola tira onda E a vida começar Se a escola tira onda Tira consciência Lutei maior Lutar por um mundo melhor É no balanço do mar Pelas no vento vai meu festival Alô Carlos Santana A mocinha de chão De verde e branco uma fórmula É no balanço do mar Pelas no vento vai meu festival Vai, vai, vou Me lembra que eu vou De verde e branco rumo a Portugal O sonho vai romper Flammeiras E conquistar o meio do seu trabalho Cigano, livre e amar Vai, sempre Mas só passa em cantar Alimentar, mas valeu a saudade De braços abertos O seu lugar é a vida Mistura de guitarra Calma! É a overdose de amor Corvindo a voz de cada brasileiro Revoar no mundo inteiro É a hora! É a hora! É a hora! Sua pique... Na cidade independente eu sou Nossa estrela Sempre a vida Me escola tira onda De popwow E foi poncibale Por cidade independente eu sou Graças a Deus eu sou! Obrigado.